Aleluia, glória a Jesus Esse louvor foi a partir de uma mensagem do pastor Gedeuti falando sobre o Salmo 24 no ano de 1993 que mostra o triunfo da igreja com o Senhor Jesus o Senhor Jesus dando a ordem que os portais celestiais abrissem para que ele entrasse com a igreja fiel e eu fiquei impactado com essa mensagem fui buscar ao Senhor e o Senhor me deu a letra e essa música para honra e glória do nome dele e enfatizar que é o arrebatamento da igreja que nós vamos subir e os portais eternos abrirão para receber a igreja fiel quando Jesus é vindo e bendito de meu Pai possuir o reino que está preparado para vós desde a fundação dos servos Música Música Música